Se liga que tá vindo um matador pra cá, se liga aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deu medo, né? Deu medo, cara. Ó o cara aí, chega aí. Vocês sabem quem é essa figura aqui? É o rei do meme, cara. O Murguinha. Fala, galera. Beleza? E aí, velho? Tudo bem. Vemos aqui pegar algumas encomendas com o Sr. Flávio, Sr. Flávio Terra. E tamo aqui fazendo uma gracinha aqui. A brilhantana, a brilhantana do canal Los Contes. Esse cara aqui, cara, é um parceiro nosso aqui. Vocês devem ver, ele tem o canal dele, o canal do Murguinha no YouTube. Esse cara, velho, é parceirão nosso. E eu acho que desde o começo você curte a gente. Ah, sim. É verdade, Flávio. É, assim, desde o começo e você colocava esse passado, né? Cada mês, mensal. Aí sempre tava ligado ali. Será que já lançou algum vídeo ou não? Pra gente ver as... Era aquela fase dos entrevistas que você fazia, testes nas rádios da galerinha de vocês ali mesmo. Na época do Paulo ainda. Isso, era. Aí, cara, o que aconteceu? Tá andando com a gente agora. A gente foi pra Aparecida, fizemos aquele rolê pra Aparecida. E vira e mexe a gente tá rodando com ele. E sabe o que é legal? Hoje ele não veio de moto, por quê? Olha quem veio com ele ali, ó. Ó, polícia. A esposa e a filha do Murguinha vieram juntos, né, cara? E a polícia veio hoje, né, cara? Porque é o seguinte, a esposa do Murguinha falou assim, Que história é essa de igrejinha aí? Tô achando que isso é mentira, cara. Não tem igrejinha porcaria, né? Exatamente. Tem gente que tem que ver pra crer, né? É. Igual São Tomé. Negócio legal que o Murguinha tem uma 535, igual a do meu primo, também o Luís Sérgio. Tem uma 535 e roda com a gente. Você tá com tempo já com a tua cinta? A 535 eu tenho ela há uns dois anos e três meses, mais ou menos. Ah, né? É. Comprei ela em março de 2018. E você roda pra caramba, tá? Ah, até que eu não rodei muito não, Flavio. Eu rodei acho que uns 10 mil km só. Porque eu tenho a Titãzinha também, né? Então, quando eu preciso fazer alguma coisa perto, assim, eu vou confirmar a Titãzinha. A 535, na verdade, eu comprei ela especificamente pra rodar na estrada. Pra rolerzão. É, porque já é uma moto grande, eu não tenho muita mãe no meio do trânsito. Então, eu sou piloto defensivo, entendeu? Se eu vejo que eu posso ir, eu vou. Se não, eu evito. Eu não vou, não faço. Ele fala que é defensivo. Eu vou falar, na viagem pra Aparecida eu cheguei pro Murguinha. Ô, Murguinha, puxa o bonde. Não, mas aí, gente, na velocidade da pista, né? Ali 120, 110, todo mundo de boa, pra ninguém ficar pra trás, né? Mas pegamos o corredor. Então, aquele dia a gente tava até razoável. Tinha quase, acho que umas 20 motos. Tinha 20 e 30. E já tava tarde, né? Então, escureceu, aí ficou meio complicado, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. O pessoalzinho se perdeu ali no meio do caminho aí. Mas você apanhou da patroa? Não, não. Apanhou? Ele tava com a gente. Não, jeito nenhum. Não, não é bom. Porque ele tava com o maior medo dele, falou, caraca, vou chegar tarde em casa, eu tô lascado. É pior que foi, cara. Eu falei, eu mandei a mensagem pra ela, nós tínhamos um posto lá da Carvalho Pinto ainda. E aí, ela falou assim, pô, mas quando vai chegar? Eu falei, ah, tem umas duas horas ainda. Eu fui chegar em casa uma hora da manhã, aquele dia lá. Nossa, ainda bem que eu tava com a minha, né? Então, tá bom. É, foi o chamado Rolê Infinita. Rolê Infinita. Mas nós tamo doido pra fazer o outro, visitar o Vagnão lá. Vagnão. Gente firme. De aparecida. Gente boa. Aham. Gente fina mesmo lá de aparecida. E vamos lá. Deu a dica pra nós cortar o pedagiozinho. Deu a dica pra gente cortar o pedagiozinho. Wagner sangue bom pra caramba. E aí, você tá com a 535, foi a primeira moto grande que você pegou? Pô, Flavinho. Eu, na parte de moto, cara, eu não tenho, assim, eu tenho muitos anos de carteira, mas eu não me considero que eu tenho tanta experiência assim, porque é apenas minha quarta moto. Eu tive uma RD-135, quando eu tirei a carta. Motão. Depois de 10 meses, eu já achei que já tava pouco. O que que eu fiz a besteira? Peguei uma RD-350. Troquei. Fiquei apenas 3 meses com essa RD-350. Me roubaram na garagem a moto. E eu perdi uma assim também. Então, eu sei bem como é que é. Aí, o que que acontece? Depois desse período, eu fiquei uns 12 anos sem temor. Aí, em 2010, comprei a titãzinha. Tô com ela até hoje. Aí, passou um certo tempo. Aí, eu falei pra minha mulher. Ela falou, meu, já tá na hora de eu pegar outra moto. Quero pegar outra moto. E a gente, a gente que anda de moto, quando você põe um negócio na cabeça, é complicado. Aí, eu falei, e agora? Que moto que eu pego? Porque, não é a questão nem do estilo custom. A gente, depois de um certo tempo, você vai na segurança. Qual moto que eu vou passar desapercebido, que ninguém vai crescer o olho, entendeu? Primeira coisa, exatamente. Qual que eu não corro risco? Isso. E eu não queria gastar muita grana naquele momento. Então, eu optei por comprar uma Virago 535. É uma moto antiga, da Yamaha. A minha moto é 2001. Mas agora, ela não... Agora que ela tá completando 45 mil quilômetros. É uma moto com cardã. Já não tem tanta manutenção com correia, com corrente. Carburada. Carburada, mas... Carburadora é o seguinte, a gente não é mecânico, a gente é mecânico. Então, qualquer coisa a gente mexe. Esse final de semana mesmo, eu dei uma mexida. Eu já percebi que a moto melhorou, não saí pra dar um rolê. Quase que eu ia vir hoje, mas a família que vinha junto, eu falei, então vamos de carro. Mas com certeza vai dar bom. Vai. Não tem como. O meu primo desmonta e monta a moto direto. O negócio legal da 535, é que ela, apesar de você achar que é uma moto pequena, ela não é. É uma moto boa, eu andei com ela. Aqui, ó. Viragão. Olha o dono da Virago aqui. Meu primo Luiz Sérgio, agora eu sequestei a Virago dele, que eu tô na de Viraguinho, eu tô adorando. Aí, ó. Aí, pensa o que? Siga a Losconi. Não, não. Não. Mas tu não faz aqueles traumas. Não, não faz. Tem sorte. A única coisa que eu tenho de queixa da 535 é o banco, porque depois de um tempo, pra quem não tem bunda, aquele banco lá, eu até brinquei com o Murguinha, que eu andei com ela em Curitiba, com a do meu primo, falei, caraca, Murguinha, a moto é boa, mas o banco, rapaz, o banco. Não, mas a questão é que o Flavinho, ele tem 1,80m, né? Eu tenho 1,66m, então a posição das pessoas varia muito na moto, de acordo com a altura. Pra mim, no caso, eu não sinto esse problema, porque eu já sento um pouco mais pra trás e as pernas ficam na posição boa, legal. Agora o Flavinho, como é mais alto, não tem, realmente, não tem um encaixe na moto. Agora, outra coisa que ele tá falando, a 535, a gente, comparando ela com a outra moto, você acha que, às vezes, é pouco, mas ela, de fábrica, é 46 cavalos. Sabe quanto tem essa aqui? 57. Então, só que acontece o quê? Uma Harley Davidson, com motor 800, 1200, 1600, ela tem muito mais torque do que as outras motos. Ela não tem tanta potência, mas ela tem torque. Torque. A não ser que faça que nem o nosso amigo Ale. Aí, fazer estágio 4. Aí, não tem como. A minha vai fazer, eu vou fazer estágio 1 em breve na minha aí, deixa eu acabar aqui a revisão dela, já vou fazer estágio 1. Mas a moto é boa e a gente até, eu queria falar mais da, 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 viraguinho. Mas hoje, o Murguinha não veio com ela. Então, a gente já deixa a dica. É. Quem sabe, uma próxima vez, a gente vai vir de moto aqui. Aí, o Flavinho faz um test drive também. Loco Membership. O que a gente está fazendo? Criando um sistema de Membership para a gente. Vocês ajudam a gente e a gente ajuda vocês. O que a gente fez? Fizemos três níveis de Loco Membership. No primeiro deles, você é um apoiador, supporter, né? Que você já vai ter acesso aos vídeos exclusivos, às lives exclusivas, a van premiere de vídeo. Segundo nível, Loco Rider. O que é o Loco Rider? Loco Rider, além de tudo que o, que o supporter vai ter, ele ainda vai ter acesso a um grupo exclusivo, desconto nos produtos Los Condes também. Vai ter um desconto especial em todos os produtos nossos Los Condes. E Los Condes, o Loco, o cara que é Loco, né? O Loco, velho. Além de tudo isso que a gente já falou, ainda vai ter desconto em produto especial dos Los Condes. Produtos exclusivos Los Condes para os Loco. Então, vai ter camiseta exclusiva, buné exclusivo, tudo com preço diferenciado também. E, além disso, vai ter acesso a um monte de empresa que está sendo colaboradora nossa. Então, você vai ter acesso a descontos, tipo, na Wings Custom, no Pavilhão Custom, no Sorocaba HD, na MC Alforges, no Manzato Motos. Uma outra empresa que a gente está fechando em Campinas, ainda não posso falar, mas provavelmente a gente fecha em Campinas. Já estão procurando parceiro também nas outras regiões do Brasil, Rio de Janeiro, Curitiba, Floripa, tudo para poder oferecer para vocês um monte de coisa. Então, quer dizer, pode não ter agora na tua região, mas vai chegar. Entendeu? Porque a gente está chegando. E você que é de alguma região e quer entrar, entra também, que vale a pena. Beleza? Olha, tem que fazer uma lista aí, cara. Porque tem Flavinho para fazer um test drive. Tem Rafa, motoqueiro cabeludo, para fazer um test drive. Vitor, slow ride para fazer um test drive. Slow ride. Custom da Roça também, nosso amigo Luciano X. O Varda vai querer também. O Varda, quando eu cruzar a fronteira Paraná, com certeza, tem que pedir a bênção para ele e já mandar ele dar uma testada na moto, né? Até aproveitar, Murguinha, que viagem que você já fez assim bacana? Você viaja muito sozinho, né, cara? É, então, pessoal, é o seguinte. Eu fui picado para esse mosquitinho aí do rolê em grupo através do Los Contes. Porque foi no primeiro encontro que você fez que eu andei com um grupo. Eu nunca tinha andado com um grupo. Eu ando sozinho. Por quê? Sozinho eu acho uma vantagem assim. Você para onde você quer, você vai onde você quer, você fala o que você quer. No grupo, você tem que ter uma certa regra. Mas também é gostoso. É gostoso também. Esse que é o problema. Agora, eu já fui com a Virago 535, eu já fui para a Damantina, né? Que é onde eu tenho minha avó ainda viva, graças a Deus. Tenho muitos tios, primos. Quantos quilômetros? Dá um de Mauá, onde eu moro, dá uns 700 quilômetros. É um romezinho bom também, né? É uma viagem gostosa, cara. Dá umas 8, 9 horas. Mas, por exemplo, a moto, gente, é o seguinte. A melhor moto, acho que foi o Rafa que falou isso aí também. A melhor moto é que você tem na garagem. Porque eu com a RD 135, eu já fui três vezes para o interior. Foi lá para a Damantina? Com a Titan, eu já fui umas três vezes também. E pior, o que eu falei para os meninos no outro dia no grupo. Eu já quebrei todas as regras no motocicleta. Porque eu já viajei de bermuda, camiseta, à noite. Chinelo de dedo? Não, chinelo não. Chinelo de dedo não, mas aqui, ó. Que botinha eu vou. Com a botinha ele vai. Por exemplo, a última vez que eu fui com a Titanzinha, eu fui trabalhar, eu trabalho na Volkswagen Chieta, em São Bernardo. Quando eu saí do trampo, eu trabalho no segundo turno. Quando eu saí do trampo, eu peguei a moto e vazei. Eu saí da fábrica, porque era uma meia-noite e meia, mais ou menos. E fui de boa, porque eu fui no meu ritmo. Quando foi no outro dia, 9 horas da manhã, eu estava entregue lá na casa da minha avó. Sossegado. Sossegado. Então, é aquilo que os caras falam mesmo. O Guga disse também disso aí, bem lembrado. A gente, o piloto, pede o arrego muito antes de qualquer moto. Ah, verdade. Isso é verdade. A moto aguenta, nós que pedimos arrego. Nós que não aguenta, exatamente. Bom, está acabando o cartão aqui. Vamos, ó, só apresentar aqui, porque a gente tem que mostrar a família, porque, pô, é legal pra caramba que vem aqui, ó, a filha. E, ó, quem manda, quem manda e quem obedece está aqui, ó. É, quem obedece está aqui. É como que se diz, eu falei pra ela, a louça está garantida, mas o rolezinho também vai ter que estar garantido. Às vezes ele está falando no grupo, até é bom vocês ouvirem. Às vezes ele está falando no grupo, eu falo, o Murguinha vai lavar a louça, ele falou, já lavei. Ele lava mesmo. É isso aí, galera. Ó, um grande abraço a todos vocês aí, especialmente pro Junão. Junão não pode estar aqui com a gente hoje, mas em breve a gente vai se encontrar aí. Junão e toda a galera aí. E siga Los Contos. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto